E aí, gabobeiro? Sejam bem-vindos a mais um Gabob Shepando. Você não gosta de falar? Algum dia você vai falar no microfone? Não. Por quê? Não quero. É, tá bom. Gente, vai, fala aí o que a gente vai fazer hoje. Galera, viemos experimentar umas novidades que a gente achou no mercado, certo? Comidas doces, né? Sim. Se vocês gostam do Gabob, deixem o like nesse vídeo, porque a gente voltou. E se a gente vê que vocês não estão curtindo muito, vamos arpar! É isso aí, ameaçando o público. Vamos começar. Agora é você que vai escolher o sorvete. Vamos lá. Galera, hoje no friozinho trouxemos sorvete. Galera, a gente achou um sorvete da marca Los Los, né? Que faz aquela paleta mexicana, né? Lembra que estava na moda aí? Inclusive, a das Los Los, não consegui falar. O das Los Los é o que tinha o melhor sabor de avelã. Bugou tudo, né? A gente achou o sorvete de pote, ó, que legal. E a Los Los fez uma parceria com algumas marcas bem famosas. Esse daqui, por exemplo, é do bolo de rolo. Eu nunca nem comi Casa dos Frios. Ah, que legal, cara. Sabor bolo de rolo. Poxa! O que tem o sabor do bolo de rolo? Aquele rolo mal acabado com o seu boy, com a sua girl. Ah, tá o pior. O que é isso? É gelo. Nossa, mas tá ultra congelado. Mostra pra galera. O nosso freezer é meio ruim. Isso aqui é gelo, galera. Mas enfim. É? Vamos lá. Vamos nessa. Olha como que vai dar. Eu não sei o que esperar, tá ligado? Ó, ó. Mó. Não dá. Calma. Eu nunca comi bolo de rolo, né? Pelo que eu lembro. Eu não sei nem o que é. Esse é tipo um bolo rocambole. É. Puro gelo. Vamos ver, tá? Muito congelado. Hum? Hum? Delícia. Tem textura de bolo. Caraca, tem textura da massa do bolo. Não, mas você tá comendo bolo. Hum, hum. Vamos ver o que mais que eles falaram aqui, ó. Sabor bolo de rolo. O que? Goiabada. Galera, ingredientes. Água, bolo de rolo. Cadê o açúcar? Não, eles colocaram bolo de rolo. Fala, los los bolo de rolo. Não. Não, não. Você só vai comer mais um pedaço se você falar, vai. Los los bolo de rolo. Não, fala certo, vai. Los los bolo de rolo. Los los bolo de rolo. Muito doido a sensação, galera. É. Hoje em dia, a ciência está avançando demais, né? Poxa. Está entregando muita suidade, hein? Tem gosto, cara. Sensação de bolo. Como é possível? Não, é delícia. Eu tô chocada. Mas cadê a goiabada? Hum. Hum, faltou a goiabada. Goiabada, ó. Bolo de rolo é de goiabada, filho. É? Uhum. Ó, galera, só pra vocês terem uma ideia, os ingredientes aqui vêm assim, ó. Água, bolo de rolo é entre parênteses. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo, açúcar, goiabada, margarina e manteiga. Então, assim, vêm os ingredientes mesmo. Então, tem farinha, tem coisa. Eu não entendi esse final. Nossa. Gente, ó, não gostei, porque não tem a goiabada. Não, tem, mas você não sentiu o gosto. Não senti. Mas a textura de bolo, assim, achei nota 10. Sim, eu achei que, assim, o sorvete conseguiu trazer a textura do objeto, mas... Bolo é o objeto, né? Mas, galera, vamos pensar um negócio aqui. Você compra um sorvete pra ter a textura de um bolo, tá ligado? Ah, não. Falou, Cocô. É, eu acho que não é agradável comer um bolo, ou quer dizer, um sorvete com uma textura de bolo. Não, falou, Cocô. Parece que eu tô comendo um doce. Então, se for assim, ninguém mais faz collab, porque a graça é o sorvete e o bolo junto. Você não gosta de bolo gelado? Bolo com sorvete? Gosta. Você tem que, ó, o bolo, o sorvete. Aí, parece que pegou o bolo com sorvete e bateu no liquidificador. Não, aí você tá falando que parece que fizeram uma cagada, mas eu achei que ficou bom. Não, o gosto, realmente, é gosto de bolo. Eu vou brigar até o fim, hein, bolo de rolo. Brigar abaixo, rapaz! Galera, nota... Nove. Quatorze. Você é doido? Next! Galera, isso aqui é doideira, tá? Ô, eu vou falar pra você. Olha isso. Eu acho a identidade da aviação maravilhosa, sabe por quê? Porque você olha, o verde com o laranja, você não pensa na cenoura, você pensa na aviação. Verdade. É tão, né? Não, mas é tão forte a identidade deles que é, tipo assim, fácil de identificar. É de sorvete de doce de leite da aviação. Sim, você acha que era de manteiga? Eu tava achando que era de manteiga. Não, mas sabe por quê? A manteiga da aviação é muito gostosa, tá ligado? Claro, pra você comer pouco ali, não comer um sorvete de manteiga. Mas eu achei que eles iam trazer essa essência... A manteigada. É, pro sorvete. Mas tudo bem, é... É fã burro. Mas doce de leite também é bom. Cara, esse sorvete vai ser bom. Esse sorvete vai ser bom. Não tem como. Pena que... Mano, ó, eu vou falar um negócio. Os freezers, geralmente de casa, não servem pra guardar esse tipo de sorvete, tá? É que assim, a gente errou, né? Ninguém compra isso aqui pra ficar guardando no freezer. Compra também, mano. A não ser que você seja ricão e fica comprando desses daqui. Nosso caso, né? A gente compra pra comer um pouco e guarda o resto. Não pra você estocar. Não é pra você estocar. Mas às vezes compra sim. O que eu tô falando é, os freezers desses locais que tem esses sorvetes são um pouco mais fracos pra você, na hora que for comer, tá cremoso ainda e tal. Que nem o da Bate de Latte. Hum, é. Você, quando você compra e leva pra casa e coloca no seu, vira uma pedra. Verdade. Não fica com aquela textura perfeita do local, entendeu? Do local, né? Então isso é um erro aí nas fabricantes de eletrodomésticos. Eletrolux, Samsung, IRG. Façam geladeiras com freezer melhores. Tem que ter uma opção de sorvete. Ô, mas peraí, olha só. Tá cremoso, hein? Ó, não tá duro que nem aquele lá. Vamos lá. Hum. O cheiro tá bom. Ih, parece que é meio mesclado, né? Hum. Nossa. Meu Deus. É muito gostoso. Sim, é perfeito. Caraca. Hum. É muito perfeito. Agora esse aqui me surpreendeu, cara. Acho que eu nunca, nunca comi um sorvete de doce de leite assim. Cara, impressionante. O sabor é 10 de 10. E a textura, parece que tá comendo o próprio doce de leite. Gente, como eles conseguiram? Não, a Los Los tinha que patrocinar a gente. Porque a gente já falou muito desde aqui, hein? Sim, vamos parar até eles patrocinaram. É, o próximo sabor é só quando a Los Los pagar. Esse aqui, eu não sei nem explicar. Da onde que é esse doce de leite, mó? Porque não é o doce de leite comum. Sabe quem faz esse doce de leite perfeito? A minha avó. É a mãe do meu pai. Parece o doce de leite dela. Que tem até... É, é o doce caseiro, né? É, um doce caseiro de vó que sabe cozinhar. Que tem um crunch, né? Uhum. Ele tem aquela coisinha no fundo, meio arenozinho. Perfeito. Impressionante isso aqui. Uhum. Impressionante. Eu tava crente que eu ia comer esses sorvetes e ia dar pra alguém. Esse aqui, talvez, vai virar minha... Refeição livre. Refeição livre. Uhum. Porque é muito diferenciado esse doce de leite. Não, é perfeito. É muito. É muito diferente, tá ligado? Aviação, vocês são tudo pra gente. Eu amo a aviação. É aquele gosto concentrado. Uhum. Não, já sei o que lembra. Lembra o próprio doce de leite feito com leite condensado na lata. Ah, é doce de leite, né? Sim, sim, mas em casa caseiro mesmo. É, é o que a gente falou. É, realmente tem a textura da sorquinha. Esse aqui vocês vão gostar. Valeu os 43 reais. Galera, realmente eu acho que vale mesmo, hein? Uhum. Porque você não vai conseguir comer muito, porque ele é bem concentrado de doce de leite. É. Eu acho que vale 43 reais, mano. Apesar que todos os sorvetes assim são caros, né? Então... É. Mas esse valeu, eu achei. Poxa, legal. Pô, você grava assim de um jeito, tipo, com a perna aberta, me atrapalha às vezes. Galera, ouviram isso aí? Com a perna aberta, mano. É um tom de voz que é de muita braveza, tá ligado? Eu tô brabo, mano. Agora, depois de ter comido aquele doce de leite, agora eu tô com muita expectativa nesse aqui. Cara, a Sete Bela eu acho que é a melhor bala daquele estilo de bala. De framboesa. Que tem, mano. É que marcou a nossa infância, né? Sim. Eu lembro que a gente fez uma publicidade pra Sete Bela e quem disse Berenice? Foi. Mano, e a gente comprou um saco de, acho que 40, 50 bala, mano. Não consegui, eu comia... 50. Eu ia lá no armário, pegava, colocava no bolso assim e ficava andando pela casa. É inteiro comendo Sete Bela. É viciante. Inclusive, essa parceria aí da quem disse com a Sete Bela ficou perfeita. O cheiro igualzinho, gente. Sim. Doideira. Então, é isso que eu quero ver aqui. Cheiro e gosto. Eita, olha a cor, galera. Olha a cor, que linda. Nossa, ela parece que pegaram a bala assim, derretida e tacaram dentro. Nossa, eu senti um pouco do cheiro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Putz, é o cheiro da bala. Nossa, é igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Fecha o olho. Você não vai sentir que tá gelado nem nada? Não parece que tá cheirando a própria bala? Uhum. Nossa, parece que eu abri. É a bala. Sabe quando você abre assim e faz... É. E você já sente o cheiro? Sei, amigão. Vamos lá. Que loucura, cara. Se for bom... É cremoso, hein? Mostra pra galera aí. Mostra, mostra. Ó. Tô chocada. Solta os cachorros. Golzinho. Doido. Não, tô muito... Não, é impressionante. Como é possível? Não parece nada além da bala. Tô chocada. Tô com a sensação de sorvete. Tem até o fundinho que dá aquela... Tá ligado? Não. O Los Los arrasou. Hum. Muito bom. Muito bom. Sacanagem, cara. É bom mesmo. E agora? Eu quero mais. Caramba. É da Arcor. Uhum. Não é Los Los. Não, é porque a bala é a Arcor. Ah, tá. É verdade. Pera aí. Esse não é da Los Los? Não. Esse não é da Los Los. Los Los. E os outros são? Os outros são. Galera, essa é a própria da bala. É a própria da bala. Eu achei que era Los Los esse. Erramos. Erramos. Errou. Esse aqui, galera, ó. É da própria Arcor. Que legal, cara. Amei. É claro, né? Se a Ar... Agora eu vou falar se a Arcor não fizesse isso, né? Tinha que ser, pô. Tinha que ser exatamente. Poxa. É da própria bala. Eu acho que a própria fabricante consegue fazer qualquer produto com o mesmo gosto, né? Porque no final é... 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 A essência. Eu acho que ela deve ter o sabor desconcentrado e você consegue colocar em qualquer produto, tá ligado? Qualquer, né? Puts, o que você gostaria de comer de... De sorvete? De gozo de Sete Belo. Ó, o que tem para comer? Pirulito, bala, bolo. Bolo de Sete Belo. Fala o que você comeria de Sete Belo. Frango frito de Sete Belo. É. Bifão. Eu acho que, galera, sorvete de Sete Belo, legal. É. Legal. Achei nota 10. Nota 10. O que a gente vai fazer? Se despedir, mas você vai deixar seu like e comentário aqui para a gente voltar. Um beijo. E tchau!